Você sabia que a maneira como você toma notas durante uma aula, uma palestra, ou quando você está estudando um curso, pode ter um impacto significativo na sua capacidade de aprendizado? Hoje vamos explorar essa questão, a tomada de notas à mão versus a digitação. Para isso eu vou apresentar dois estudos que lançam luz sobre essa questão e revelam resultados assim surpreendentes. Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o professor de Ivan Cláudio Guedes, geógrafo e pedagogo. Aqui o meu objetivo é fornecer orientações sobre TCC, metodologia científica, educação e pedagogia. Se esses temas são do seu interesse, não deixe de se inscrever e ativar as notificações. Neste vídeo eu vou discutir sobre a relação entre a aprendizagem diante de quem escreve à mão versus a aprendizagem de quem escreve no tablet, computador ou notebook. Ou seja, a aprendizagem de quem digita. Começando com um estudo pioneiro realizado em 2009. Em seguida, avançando para outro estudo de 2014. Vamos descobrir as implicações desses estudos e como eles podem moldar a nossa abordagem à aprendizagem? Bom, primeiro, começando por 2009. Em 2009, a professora Virginia Berninger, da Universidade de Washington, ela liderou um estudo que foi assim muito interessante. A síntese desse estudo, ela está publicada no site Science News. O link eu vou deixar nas descrições do vídeo. O estudo foi intitulado como A caneta pode ser mais poderosa que o teclado. E eles investigaram como o uso de canetas e teclados impacta na habilidade da escrita em crianças do segundo, quarto e sexto ano. Os pesquisadores levantaram a hipótese de que as crianças poderiam escrever mais e mais rapidamente à mão do que usando um teclado. Exceto ao escrever um alfabeto, onde o teclado poderia ser mais eficiente. Mais de 200 crianças foram divididas em grupos de segundo, quarto e sexto ano, o que dá aí provavelmente crianças de 7 a 12 anos. E foram solicitadas a realizar tarefas de escrita, como escrever em ordem alfabética, completar frases, compor redações usando canetas e teclados. As crianças foram avaliadas quanto à extensão, velocidade e qualidade da escrita em ambas as condições. Esse estudo concluiu que, ao escrever redações, as crianças se saíram melhor e escreveram mais rapidamente com canetas do que com teclados. O teclado se mostrou mais eficiente apenas para escrever o alfabeto. Além disso, o uso da caneta resultou em frases mais completas, reforçando a importância do ensino da caligrafia, mesmo em um ambiente digital. O estudo concluiu que, ao escrever redações, as crianças se saíram melhor e escreveram mais rápidas com caneta do que com teclado. O teclado foi eficiente só para escrever o alfabeto. O uso da caneta também resultou em frases mais complexas. Este estudo, então, ele destacou a importância do ensino da caligrafia para o desenvolvimento da escrita, mesmo no mundo digital, e a necessidade de compreender como diferentes métodos de escrita afetam o processo cognitivo. Bom, o segundo estudo foi publicado em 2014, na revista Ciência Psicológica, ou Psicologia da Ciência. Esse estudo foi escrito por Miller e Oppenheimer. Eles publicaram um estudo que examinou o impacto da tomada de notas à mão versus a digitação em um ambiente universitário. O link para este artigo também está logo aqui abaixo nas descrições do vídeo. Este estudo investigou a relação entre o método da tomada de notas e o desempenho em testes de compreensão. Foi realizado com 109 estudantes universitários e foram feitos dois experimentos. O primeiro experimento, os alunos assistiram a uma palestra e foram instruídos a tomar notas à mão ou em um laptop. No segundo experimento, os alunos assistiram a um vídeo e foram instruídos a tomar nota da mesma forma. Os resultados, eles mostraram que os alunos que tomaram nota à mão tiveram um desempenho melhor em testes de compreensão do que quem usou o laptop. Especificamente, os alunos que escreveram à mão tiveram um melhor desempenho nos testes que avaliaram sua capacidade de lembrar e aplicar informações conceituais, enquanto que não houve diferença significativa entre os grupos em testes que avaliaram a capacidade de lembrar as informações factuais. Além disso, os pesquisadores observaram que a quantidade de notas que os alunos escreveram não foi um fator significativo para o desempenho nos testes. Olha só que legal! Mesmo que os alunos que usaram os laptops tenham feito mais anotações, isso não se traduziu em um melhor desempenho nos testes. Com base nesses resultados, os pesquisadores puderam concluir que tomar notas à mão é mais eficaz para a aprendizagem do que usar laptop. Por quê? Porque quando escreve à mão, os alunos precisam processar as informações e reescrevê-las com as suas próprias palavras. E isso ajuda muito a consolidar o conhecimento. Ao usar laptops, os alunos tendem a transcrever as informações de forma literal, sem fazer o processamento, sem refletir sobre ela. Isso pode levar a uma compreensão superficial do conteúdo e dificultar a aplicação do conhecimento em situações reais. Bom, então quando a gente compara esses dois estudos, a gente observa uma tendência assim muito clara. Tanto o estudo de 2009 quanto o de 2014, eles apontam para a eficácia da tomada de notas à mão e a promoção do aprendizado e da compreensão profunda. Embora os ambientes sejam diferentes com crianças e universitários, os princípios permanecem consistentes. Processar informações ativamente e reescrever com as nossas próprias palavras reforça o nosso entendimento sobre o assunto. Bom, assim, você não precisa se preocupar se você é um usuário de laptop, tá? Isso não significa que você deva abandonar o seu dispositivo. O estudo também sugere que, se você optar por um laptop para fazer as anotações, é importante que você faça um esforço consciente para processar as informações e reescrevê-la com as suas próprias palavras. Além disso, também é recomendável que você evite distrações, como, por exemplo, ficar assistindo coisas no YouTube, ficar em rede social, e-mail, WhatsApp. Isso atrapalha você entender o que está sendo dito lá. Olha, esses artigos, assim, eles são muito importantes para a gente que é estudante, educador, e a gente deseja entender melhor como que se dá o processo de conhecimento. Se você quer melhorar sua capacidade de reter e aplicar informações, considere também tomar notas ou, se preferir, usar um laptop, mas se certificar de processar essas informações adequadamente e evitar, obviamente, as distrações. Se você for professor, considere diversificar a linguagem e a forma de tomada de notas e de estudos. E aí, o que você achou desses estudos? Eu estou deixando aqui uma playlist com vários vídeos relacionados à área de estudos. E eu gostaria muito de saber a sua opinião, se você concorda, se você não concorda, e se você for professor, como que você trabalha essa relação com os seus alunos? Você permite com que eles façam uso de laptop? Você permite ou você impõe a questão da escrita à mão? Será que não seria interessante apresentar este vídeo ou os estudos aos seus alunos e mostrar a importância de também se escrever à mão? De repente, uma conscientização é bem melhor do que uma imposição através dos fatos. Valeu? Um forte abraço e até o próximo.